E pra você participar com a gente é muito fácil, é só seguir nas redes sociais Programa Bahia Motor no YouTube, Facebook, Twitter, Orkut e tudo mais Mentira, Instagram também você pode seguir lá, gente, também Orkut eu fui um pouco longe Mas vamos lá, gente, pra começar o nosso programa Vamos de novidade, novidade em duas rodas Tô falando da Honda CB500X e CB500F Olha, tem cada coisa nova por aí Uma delas é o grafismo Ah, tem também as novas cores E você confere tudo agora aqui no Bahia Motor Desempenho, design e versatilidade Este é o tripé no qual se apoia o sucesso da família 500 da Honda Motocicletas que são as favoritas dos brasileiros Quando o assunto é o acesso à alta cilindrada E agora para a alegria dos apaixonados pela família 500 A crossover CB500X e a Nugget CB500F ganham novas cores para a versão 2019 A CB500X 2019 estreia a cor laranja perolizado Além do vermelho e preto As três com os mesmos grafismos, características de linha Já a CB500F também terá cor laranja perolizado Junto ao preto perolizado com grafismos vermelhos E o vermelho perolizados com grafismo em prata Desde o início da produção no Brasil em 2014 Praticamente ao mesmo tempo que nos principais mercados mundiais As motos 500 surpreenderam pela modernidade do conjunto técnico Que é compartilhado na família Formado pelo motor bicilindro de 50,4 cavalos de potência E o chassi de tubos de aço tipo Diamond A família 500 Honda se destaca no segmento de alta cilindrada nacional Como motocicletas duráveis, econômicas no consumo de combustível E manutenção, além do alto valor de revenda A utilização do termo crossover para motocicletas É relativamente nova e define perfeitamente a CB500X Que concilia qualidades antes restritas às trails Com as de uma estradeira pura As suspensões de curso amplo E a posição de pilotagem ereta E ainda a grande autonomia Possibilitada pelo tanque com capacidade de 17,7 litros São as características típicas da Big Trail A ergonomia muito estudada permite a pilotos de diferentes características físicas Se sentirem à vontade Favorece também a sensação de domínio E consequentemente a segurança O largo guidão E ainda o sistema de freios a discos em ambas rodas Dotados do sistema ABS A magia das Nuckets está presente na CB500F Segmento no qual a exposição da mecânica anda de mãos dadas Com um design minimalista Mas de grande impacto A posição de pilotagem agressiva Casa perfeitamente com o comportamento do conjunto motor-parte ciclística No entanto, como é típico das Nuckets A condução em ritmo urbano É facilitada pelo baixo peso a seco 178 quilos Um fator fundamental para uma excelente maneabilidade Esportiva verdadeira e capaz de satisfazer tanto pilotos experientes Como aqueles que escolherão Como a primeira real esportiva de alta cilindrada A CB500R não sofre alterações E continua sendo oferecida como ano 2018 Em cor única vermelho A CB500R não sofre alterações 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 A CB500R não sofre alterações